Chegou meus amigos e minhas amigas, o trailer está entre nós. Sejam bem-vindos a Cavela Morcego e foi divulgado o trailer de Coringa 2, Joker Fully Azul, Coringa Deliria 2. A galera estava bem ansiosa para a divulgação dessa prévia e foi divulgado então, tendo em vista que nós tivemos maiores informações do filme na Cinema Com. A propósito, antes de a gente ver o trailer aqui comentar, trazer os meus comentários como eu sempre faço aqui, tem algumas palavras interessantes que o Todd Phillips trouxe neste evento sobre o filme, se ele é um musical ou não, bem como outros pontos importantes. A primeira coisa que o diretor falou foi um agradecimento aos exibidores que estavam então no evento, tendo em vista a narrativa que foi criada do primeiro filme lá em 2019, que seria um filme perigoso, que seria complicado, até quem sabe instigando os exibidores a não colocar o filme em exibição, veja só. Por isso ele agradeceu os donos de cinema por deixarem o filme ser exibido. Além do mais, foi destacado que durante a produção do roteiro, toda vez que eles falavam sobre a Alequina, eles pensavam na Lady Gaga interpretando o personagem. Sobre o filme ser um musical. Pois bem, esse é um momento importante, hein? Phillips disse o seguinte, Nunca conversamos sobre isso dessa maneira. Gosto de dizer que é um filme onde a música é um elemento essencial. Pra mim, isso não é muito longe do primeiro filme. No primeiro filme, o Arthur tem uma música dentro dele. Ela tem uma graça para ele. Falou, mas não falou ao mesmo tempo se é um musical ou não. Eu acredito que realmente a Warner vai comprar a narrativa aqui da publicidade do filme, tentando não vender como musical. Eles querem vender tal qual é o primeiro filme realmente. Então dá pra sentir isso. A galera tá indo muito nesse aspecto. Tanto o diretor aqui, quanto o diretor de fotografia destacaram isso. É um filme que tem músicas, tem elementos musicais, mas não necessariamente é um musical. Em outubro a gente vai conferir. Tô falando, essa vai ser a maior polêmica desse filme, se é musical ou não. Mas é hora então de dar uma conferida no trailer juntinhos aqui. O trailer está legendado, então bora lá. Nós usamos a música para nos tornar whole. Para balançar as fraturas com os nossos céus. Eu não sou uma pessoa. Eu não fiz nada na minha vida, como você tem. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui com a mente. Vamos sair daqui com a minha vida. Diga-nos, o que mudou, não é? Não, diga-me o que mudou. Eu não tenho mais um casamento. Isso é o que devemos estar falando. Não, diga-me o que está falando. Que tipo de coisa? 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 Eu quero ver o verdadeiro você. Você é o verdadeiro você. Você é o Coringa, não Arthur Fleck. Você não ficou bom, hein? Esse filme vai ser muito bom, hein? Pô, ficou bem legal, hein? Esse trailer aqui deu uma boa expectativa. Uma expectativa no sentido de conter aqui o que pode ser realmente que está acontecendo na cabeça do Arthur e da própria Arlequina. Já começa com o Joaquin Phoenix voltando com essa magreza toda aqui do Arthur Fleck, né? A cara de doido que ele está aqui escutando a musiquinha. Cara, ficou muito bom. Então, já temos o primeiro relance então aqui a Arlequina. Aí fica a dúvida, né? Porque isso que eu estou pensando muito no que envolve essa relação desses dois. Porque você vê aqui em determinado momento engasguei até que a Arlequina está dentro do Arcan. Os dois estão interagindo lá. Falando sobre fugir, né? Vamos fugir daqui. Acredito que seja uma questão um pouco mais metafórica no sentido de nossas mentes saírem desse sanatório. Mas, ao mesmo tempo, você vê a Arlequina fora do asilo Arcan, né? Conversando com o Arthur bem no finalzinho ali. Obviamente que a gente está vendo o trailer aqui fora de uma ordem cronológica da cronologia do filme. A gente pode estar vendo ali um momento anterior a Arlequina ser presa. Tanto é que o Arthur aqui quando vê ela pode ser no sentido que olha, ela está presa agora junto comigo. Tinha conhecido essa grupo aqui, né? Que a Arlequina tem um pouco disso inclusive pelos relatos, né? Ela é uma ficcionada pelo Arthur. e agora os dois estão juntos. Então, por isso que eu acredito que essa foi a cara meio de espanto dele aqui, né? Ou pode ser amor à primeira vista? Sei lá. E é interessante essa cena que você vê aqui que os guardas estão com guarda-chuvas pretos, né? E, do nada, a gente vê aqui o guarda-chuva se transformar em coloridos. De novo, a mente do Arthur deve estar refletindo outras coisas. E muito do trailer a gente vê ele refazendo coisas que aconteceram no primeiro filme. Como, por exemplo, aquele momento que o Arthur sobra a escadaria no primeiro filme. Mais de uma vez, inclusive, nós temos aqui a Lady Gaga fazendo isso, né? A Arlequina. Você vai ver também ela fazendo, por exemplo, o sorriso com sangue também, mas por finalzinho, tal qual o próprio Coringa faz. Aqui você tem outra interação dos dois. Aqui me parece que o Arthur não conhece muito ela. Ou conhece, interage, sei lá. Mas um bom momento com a Lady Gaga. Aqui é essa cena. Primeiro, muito bonito esse momento aqui, né? A luz iluminando ele aqui, como Coringa. E aqui é aquele momento que você acha ele vai cantar. Ele vai cantar e não canta. Pode ser um momento um pouco mais musical do filme. Eu achei que ele ia cantar nesse momento. Aquela expectativa que vai girando que não é atendida. Depois tem mais interação dos dois aqui. No sentido da questão de fugir, né? Vamos sair daqui. Aí nós começamos a ver as mesclas aqui, então, dos dois em fantasias na sua mente e ao mesmo tempo na realidade. Interessante como vai ser esse paralelo todo que está sendo feito. Eu lembro que essa cena foi bem divulgada, tendo visto que ela é uma cena externa, uma tomada externa. Então, a galera conseguiu pegar muitos momentos, filmagens armadoras do Arthur aqui, o Joaquim Phoenix, correndo com esses dois Coringas. Esse aqui, esse bicho diferente aqui, que pode ser talvez uma coisa da cabeça do Arthur. Será que todo esse momento aqui faz parte da mente do Arthur Fleck? Pode ser que sim. Pode ser também que a gente chegue no final do filme, né? E a gente descubra que tudo que está acontecendo nesse filme se passa na cabeça do Arthur. Existe aquela teoria do narrador não confiável do primeiro filme que tudo que a gente viu acontecendo lá estava somente na cabeça do Arthur. Nada aconteceu. Pode ser uma continuidade disso. Que você vê o Arkham ferradaço nesse Arkham vai ser tenebroso que vai aparecer aqui, ó. Realmente vai ser bizarro. Você vê que a palheta de cor está diferente aqui, né? Enquanto na maioria das vezes você vê o verde tomando a cena, é muito aparente, aqui não tem o verde, né? Ou tem um pouquinho de verde, não sei. Mas durante os momentos que a gente vê ele aqui no Arkham, inclusive conhecendo a própria Arlequina, você vê que a palheta de cor está diferente. Já nos momentos que a gente vê ele se ferrando aqui, rindo compulsivamente com esse sentido, você já vê outra palheta de cor pegando. Quem sabe isso pode editar o que está acontecendo nesse filme. Tem aquele momento muito importante do que envolve o julgamento do Coringa e a Arlequina entrando aqui de novo. Ela não está no Arkham. Ela está fora disso. Fora do manicômio aí. Por isso que está muito diferente esse lance todo. Ela está dentro do Azelo Arca, não está no Azelo Arca. Ela vai depois, não vai depois. Tudo se passa na cabeça do Arthur. Olha, eu realmente estou achando que pode ter um twistzinho no final. Ou, na verdade, uma coisa que não seja escancarada. Psiquiatra falando com o Coringa aqui. Temos a repetição do que envolve a escadaria agora com o Coringa e a Arlequina. E você vê aqui que é um momento que possivelmente se passa também na cabeça dos dois, ou pelo menos do Arthur, porque não tem nada atrás aqui. Essa construção do que envolve realidade versus fantasia do filme pode ser algo muito importante para você entender toda a narrativa. você vê a perspectiva do Coringa, vê a perspectiva da Arlequina, quem sabe. Coisa de sentido. Olha o Arthur aqui também sendo ovacionado pelo público, tal qual no final do primeiro filme. Galera, gostou muito dessa cena aqui que eu vi até nas redes sociais sobre o terno aqui do Coringa, que lembra um pouquinho o Cavaleiro das Trevas que nós temos lá o Coringa com algo parecido. Já no primeiro filme você podia pegar um pouco de diferença do Cavaleiro das Trevas no momento que o Coringa vai lá no talk show e sendo aplicado também pelo roteiro do Todd Phillips com o Arthur conversando com o Murray lá e tendo todo o momento um pouco mais intenso do filme. Então você tem aqui de novo um paralelo com esse quadrinho mas acho que aqui é um pouco menor. Fica a referência pela referência mesmo. Aqui nós temos os dois jogando fumaça na boca um do outro. Olha aí, que intenso, hein? Realmente um casal que gosta de um cigarrinho pode curtir fumar dessa maneira também, né? Olha aí que diferente. Um pouco de violência no filme, por que não? Tendo em vista que trata-se de um filme do Coringa. Essa cena ficou bonita aqui também, hein? Esse momento aqui um pouco mais quente, mais intenso por isso nós temos essa cor. Hotel Arkham, na cabeça dos dois então é assim que eles vão chamar o Asilo Arkham de Hotel Arkham. E tem vaga, hein? O novo aqui está apagado. O Arkham sempre tem vaga para todos, né? Toda Gotham City tem a possibilidade de um dia passar no Arkham. Essa é uma cena que já tinha vazado anteriormente também que pode ser o momento que a gente veja a perspectiva da Arlequina com toda aquela balbúdia que acontece no primeiro filme onde a galera começa a revoltar em Gotham City por causa do Coringa. Pode ser o momento que começa a atração dela por ele também. Essa cena ficou bacana também que é dela fazendo um pouco a maquiagem de Arlequina. Já cheguei a comentar no teaser que teve do trailer aqui, né? Essa cena que o Coringa está com a sua risada compulsiva aqui amarrado na chuva. Isso aqui ficou bem pesado, hein? E ao que parece, durante o julgamento eles vão explodir todo o tribunal. Todo o tribunal do júri, ó, está sendo detonado aqui. Essa vai ser a maneira que o Coringa escape, então? Alguém vai plantar uma bomba para ele poder escapar? Esse pode ser, então, algo importante acontecer no filme. Lembrando que a gente pode ter o Harvey Dentz como promotor público que está lá na acusação dos crimes do Coringa. Quem sabe esse pode ser o momento que o Harvey acaba sendo detonado com o rosto pela metade. Ou também pode ser que ele vá dessa para melhor aí. Até porque a gente está falando de um filme que foge muito que são os quadrinhos em alguns momentos. Então, não precisa ser necessariamente algo muito igual. E mais para o final, a gente vai vendo aqui que a Arlequina vai tomando outro caminho. Tanto é que ela faz de novo aqui o famoso sorriso de sangue. Possivelmente dentro da cabeça dela também esse momento, ou dele, sei lá. É o realmente... É difícil você entender o que pode ser fantasia e o que pode ser realidade. Esse é um grande atrativo do filme. E no final, essa cena aqui ficou bem bacana. Eu quero ver o seu verdadeiro eu, que é o Coringa. Ele dá um sorrisinho até, formando a boca vermelha. Ficou muito legal. Essa cena aqui, em relação de fotografia, fez um trabalho muito legal. Show de bola, pessoal. Eu gostei. Coringa, Delírio a 2. Outubro de 2024. Em 3 de outubro de 2024. Realmente, o trailer conseguiu vender bem o filme. Eu vou ressaltar como sempre faço em todo o meu vídeo que eu comento trailer. Trailer é uma peça publicitária. Ela não vai dizer a qualidade do filme. Ela vai te vender você ir ao cinema. E me vendeu. Me vendeu bem aqui várias dúvidas que estão me fazendo querer assistir na estreia, na pré-estreia, antes que qualquer outra pessoa, para saber o que vai ser isso. Primeiro, se vai ser realmente musical, porque a galera está nesse chove no mole aí. Mas, ao mesmo tempo, essas construções da realidade versus fantasia, elas estão bem diferentes. Então, por isso que eu estou muito encucado para saber o que vai acontecer. Então, curti pra caramba. Curti muito. E a musiquinha do Bert Bacará aqui ficou legal também. Deu um bom detalhe para o que envolve o amor desses dois personagens. Curti aí, meus amigos. Tá, vai ser bom esse filme aí. Estou torcendo para ser melhor que o primeiro, inclusive. Tem essa possibilidade, eu acredito. Mas aí, você curtiu o trailer? Não curtiu? Quais outras dúvidas? Ou qual outros pontos você tem a destacar? Lago no comentário aqui embaixo. Aproveite o vídeo de outros vídeos do canal. Com meus últimos vídeos comentando, então, aí, o filme do Coringa. Já produzi vários vídeos aqui, então, comentando tudo que envolve esse trabalho. Deixo aqui aquele bom e velho emoji de morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para acionar os nossos vídeos. Não sei se for ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui. Inscreva-se no canal. Até a próxima e fui. Legenda Adriana Zanotto